Pois é, e olha, agora a gente vai ver ao vivo imagens aqui das pontes que ligam a ilha ao continente em Florianópolis. Está chovendo nesse momento aqui na capital, agora chove um pouco mais fraco, né? Porque durante o dia aí teve chuva forte, inclusive, trânsito bem intenso como a gente pode ver aí na Colombo Salles, não tão intenso na Pedro Ivo, mas é assim que fica aí o fim do dia aqui na capital, viu? E inclusive, ao longo dessa terça-feira, a Guarda Municipal registrou diversos pontos de alagamento na cidade, por isso, a própria Guarda Municipal trabalhou na chamada Operação Onda Azul, que consiste em posicionar os agentes aí nos principais semáforos, fazendo controle manual do trânsito. Nenhum acidente grave foi registrado, mas ficou alerta, né? Em dias de chuva, é preciso a atenção redobrada por parte dos motoristas, motociclistas, pedestres, ciclistas, quem seja que esteja aí no trânsito, tem que cuidar, viu? Realmente, porque toda distração, ela pode provocar um acidente, então é importante ficar atento.